Desenvolver e construir culturas da prática esportiva na comunidade e fomentar conhecimentos são atribuições que o governo federal desempenha a partir do projeto que ajuda crianças e adolescentes a desenvolver a arte do esporte, que é chamado Programa Segundo Tempo. Aqui em Joaçaba, o projeto está sendo desenvolvido pelo professor Fernando Orso Alves. Estão participando 60 crianças, mas ainda há vagas para o dobro. A entidade, o município que se credenciar, recebe alguns materiais esportivos, lanches, recursos para manter o projeto e o município ou a entidade tem que arcar com a estrutura física e mais dois profissionais da área de educação física, preferencialmente, para o desenvolvimento das atividades. Essa é a contrapartida por parte da instituição que consegue o credenciamento. E está sendo oferecido em Joaçaba, já fazem 20 dias que estamos oferecendo o projeto e ainda estamos com algumas vagas abertas, nós temos um número de participantes para estar sendo atendidos pelo programa e a gente tem a obrigação de estar oferecendo várias modalidades esportivas. Quais seriam essas modalidades? Estamos oferecendo a modalidade de futebol de campo, vôlei de areia, judô, capoeira e uma modalidade diferenciada que, no caso, nós estamos trabalhando o beisebol. Futuramente, nós podemos até trocar por outras modalidades, mas vai ser modalidades diferentes que não fazem parte da nossa cultura, a cultura brasileira não faz parte da nossa cultura. Porém, as crianças têm curiosidade, elas acham que é uma modalidade legal. Nós, normalmente, assistimos filmes infantis, norte-americanos, que passam sempre o jogo de beisebol. E a gente não entende como é que funciona o beisebol, então isso desperta uma curiosidade. Então, por isso que nós resolvemos colocar o beisebol. Vamos matar essa curiosidade e fazer o que eles possam praticar. Este projeto proporciona a possibilidade de alunos envolvidos atribuírem diferentes significados ao mesmo espaço utilizados por eles, durante a semana, na prática de suas atividades físicas escolares. As crianças e adolescentes que participam são dos municípios de Hervaldo Oeste e Joaçaba. E tudo só acrescenta conhecimento, experiências e respeito em seus currículos escolares. O programa Segundo Tempo funciona nas segundas, terças e quintas-feiras. No período da manhã, das 8h30 até as 11h30. E no período da tarde, das 13h30 às 16h30. E são divididos em três aulas. É oferecido o lanche. E uma dessas aulas é um período específico para a realização de trabalhos, temas escolares. As tarefas escolares. Quer dizer, tem crianças que podem chegar na escola alegando Oh, professora, não fiz o tema porque não deu tempo porque eu estava no projeto. Não. O projeto Segundo Tempo de Joaçaba, o núcleo de Joaçaba, todos os dias tem horário para a realização de tema. Portanto, assim, evitando problemas na questão escolar. E eles terminam o tema. Terminando o tema, nós fizemos outros jogos. Aí tem o xadrez, tem dama. A gente tem uns outros joguinhos bem dinâmicos e, evidentemente, bem educativos também, que eles gostam pra caramba. Integrar as diferentes áreas de conhecimento existentes na comunidade, a fim de consolidar e ampliar os horizontes dos objetivos descritos neste projeto, o professor Fernando, feliz com a resposta positiva de aprendizagem dos alunos, nos explica como funciona o jogo, que é novidade na cidade. Nós temos um arremessador na parte central do quadrado. Esse arremessador, ele faz parte da equipe que está defendendo. Então, ele tem que arremessar a bola forte no rebatedor, que é a equipe de ataque. Se o rebatedor não conseguir rebater a bola e o arremessador tiver jogado num quadrado imaginário de um metro na frente do jogador rebatedor, essa bola é válida. Então, é uma falta do jogador que está rebatendo. Quando o jogador conseguir rebater a bola, ele vai ter que largar o taco e tentar conquistar a primeira base. Na primeira, conquistar a segunda base. Na segunda base, conquistar a terceira. E somente vai contar ponto quando ele conseguir atingir a base principal, que é onde ele está posicionado nesse momento para fazer a rebatida de bola. A equipe de defesa tem a obrigação de pegar essa bola. Se a bola for pega antes de tocar o chão, o jogador que está rebatendo vai ser eliminado. Ou pegar a bola e jogar a bola na base antes do que o jogador chegar à base. Ou seja, o jogador precisa conquistar a base. Mas se a bola chegar na base antes do jogador, isso quer dizer que o jogador será eliminado e vem um outro jogador para rebater. No caso, aconteceu que a rebatedora rebateu a bola, somente que a bola foi para trás do quadrado. Nesse momento, eles precisam pegar a bola e fazer a bola chegar na base antes da corredora. A corredora parou e a bola chegando na base, ela será eliminada. E a bola, 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 ela será eliminada.